Comecei a usar os aparelhos auditivos há cerca de um ano e meio, na sequência de ter detectado que havia aqui uma lacuna na minha audição. O micro-ondas que eu tenho lá em casa faz um apito quando desliga e em determinada altura eu notei que esse apito estava a sumir. A minha perceção era que o micro-ondas estava a estragar, mas na realidade eram os meus ouvidos. Bom, estes aparelhos auditivos que eu tenho há cerca de um ano são usados diariamente, desde que me levanto até que me deito. Portanto, neste momento são uma peça imprescindível no meu dia-a-dia. Nem faz sentido, tirando um ou outro dia em que eu esteja extremamente cansado e que até estou em casa, não tenho nenhuma solicitação especial, não tenho nenhuma interação especial com que lidar e nessa altura até posso estar um dia sem usar os aparelhos. Mas isso será a exceção e não a regra. Profissionalmente, eu não estou a imaginar o que é que seria neste momento dar aulas sem utilizar aparelhos. Na minha atividade, portanto, paralela de hobby, de fotografia de aves, também não estou a imaginar o que era ir para o meio do campo e nem sequer ouvir uma ave, nem saber onde é que elas andam. A adaptação, que ainda para mais, é uma das coisas que se notava claramente era que certas aves não conseguia ouvi-las. Houve um período de adaptação que eu considero que é perfeitamente natural, a definição, colocar o aparelho a responder exatamente às necessidades auditivas que eu tenho. Portanto, esta adaptação acaba por resultar, pelo menos na minha opinião, tão bem quanto poderia. Não imagino isto a correr mais depressa, nem melhor do que aquilo que ocorreu. A transição do MindProClear, houve realmente algumas alterações e para melhor. Uma das coisas que eu notei de imediato, praticamente assim que eu saí daqui do consultório, foi a menor sensibilidade que estes aparelhos têm ao vento. Portanto, aquele ruído gerado pelo vento é significativamente menor nestes aparelhos do que nos outros. Claro, também podemos considerar depois fatores como o tamanho deles, são extremamente cómodos de utilizar. A autonomia, curiosamente, que era um aspecto que eu pensava na altura, de acordo com conversas que também tivemos, que seria ligeiramente mais reduzida, não é. Portanto, os aparelhos têm uma autonomia excelente. Este aparelho, o Clear, em relação ao Mind, que eu tinha, também tem um comportamento melhor. Eu consigo, num ambiente mais confuso, ter e manter uma conversa com mais naturalidade do que conseguia com os aparelhos anteriores. Portanto, o facto de eu poder manter uma conversa em ambientes mais ruidosos, com maiores reverberações, com mais confusão, ruído ambiente, ruído ambiente, isso só por si vale logo completamente essa diferença. Com estes aparelhos, com o Clear, se calhar o Clear aí está bem para o nome, não é. Portanto, conseguimos ter uma conversa mais clara, o ruído ambiente é, digamos, atenuado e nesse aspecto a coisa funciona muito bem. O facto de eu poder utilizar a polarização invertida, ou outras coisas, é extremamente útil. Quando se está a conduzir, eu tenho o filho por trás, a querer conversar comigo, não é. Portanto, tenho o ruído do motor, há o ruído da estrada, há muito ruído ambiente, e se eu quiser, digamos, prestar atenção àquilo que ele diz, e como é óbvio, não posso estar a virar para trás se estou a conduzir, então, nessa altura, por exemplo, programas como a polarização invertida, permitem-me tirar partido dessas condições. Em relação à identificação da origem dos sons, em particular da voz, houve claramente uma melhoria, mesmo com os outros aparelhos, com os Mind, a coisa já funcionava razoavelmente bem. Com estes aparelhos, portanto, os Clear, há uma mais-valia, em relação aos anteriores, nítida. A facilidade de utilização destes aparelhos é extraordinária. Não tem nada a saber, isto é simplesmente, de manhã, assim que acordo, já faz parte da rotina, tirá-los da caixinha e encaixá-los nos ouvidos, de uma maneira extremamente simples. Não temos uma perceção sequer quase que eles estão cá, eles são extremamente leves, extremamente cómodos, não tenho dificuldade nenhuma, não há um incómodo, não é aquela coisa de dizer o que é que eu tenho aqui, não, isso não existe. E depois temos aquelas ajudas complementares, que comunicam o wireless com estes, com os aparelhos, e que são extremamente válidas. Identificar uma situação e dizer, há aqui uma limitação óbvia, clara, isso não consigo fazer. O nível de satisfação destes aparelhos é excelente. Eu, neste momento, nem consigo muito bem imaginar o que é que seria fazer a minha vida normal sem a utilização dos aparelhos. Eu recomendo a utilização destes aparelhos a qualquer pessoa que tenha dificuldades auditivas. O meu pai tem dificuldades auditivas e usa um aparelho Videc. O meu pai tem dificuldades auditivas e usa um aparelho.